Diga sim pra mim Exagerado Diga sim pro meu Natal Diga sim sem dor Pro meu Carnaval Diga sim pra sempre Meu amor Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra sempre Meu amor Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra sempre Meu amor Diga sim Para o meu atraso Planejado Pro meu sorriso Cansado Pro meu sotaque mineiro Sim pro meu sorriso Faceiro Diga sim Para o meu desejo Para aquele meu molejo Minha memória afetiva Diga sim Na minha música Repetitiva Diga sim pro meu Natal Diga sim sem dor Pro meu Carnaval Diga sim pra sempre Meu amor Diga sim Diga sim pra mim Diga sim pra sempre Meu amor Diga sim pra sempre Diga sim pra sempre Diga sim pra sempre Meu amor Diga sim pra sempre 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 Diga sim pra sempre